Como que eu faço pra tirar meu marido da cama, já que ele tem 90 quilos e 1,90m? A gente usa o guincho, que é esse aparelho aí, que tem um cestinho. E é bem fácil de manusear, até uma criança consegue, é bem tranquilo mesmo. Aí a gente tira com o guincho, já que ele é muito pesado, seria inviável tirar no braço. Tem até umas manobras, gente, que dá pra tirar no braço, mas... Eu vou confessar que eu ainda não sou muito adepta, não. Eu prefiro o guincho, apesar dele... O único problema do guincho é que ele demora um pouquinho. E aí, essa é a única parte ruim. Aí no começo a gente errava bastante, mas depois você pega o jeito e fica... Uma mão com açúcar, bem molezinha mesmo, de colocar ele na cama. E é assim que a gente faz tanto pra colocar ele na cama quanto pra tirar. A gente tá começando no dia normal, é assim todo dia. Eu tenho a ajuda da Jéssica, mas eu entendi que sou eu mesma. Aí pra lavar o rosto dele, como não cabe na pia, eu pego ali... Tudo se adapta, né? Um pote de sorvete, lavo o rosto dele, coloco uma toalha embaixo. E pra pentear o cabelo dele, como vocês podem ver, ele é bem enjoado. Quer pra um lado, depois quer pro outro. Geralmente ele também ajuda a pentear, porque ele tem um pouquinho de controle de mão. Ele só não consegue fechar o suficiente pra segurar o pente. Mas se Deus quiser, ele vai fazer uma cirurgia e isso vai ser sanado.